Troca de mensagens, jovens combinam uma tocaia. Uma gravemente. E logo, quem não tinha nada a ver com a história. A guerra entre torcidas rivais, longe dos estádios, longe dos jogos de futebol, tudo somente pela violência, faz mais uma vítima. E dessa vez, uma vítima que não tem nada a ver com a disputa entre torcidas organizadas. Nós estamos aqui no Residencial Buena Vista, nessa avenida de duas pistas, que é uma das principais aqui da região. O setor que fica aqui próximo, a BR-060. Noite de terça-feira, algumas pessoas estavam ali naquela barbearia, uma barbearia simples aqui da região. Que um rapaz, muito trabalhador, de 25 anos, trabalhava. Ele, barbeiro. Estava ali fazendo o seu serviço normalmente. Já era noite. Já era ali por volta de 7 horas da noite. Lá dentro, como clientes, dois rapazes, também dois jovens. Esses rapazes, vinculados a uma torcida organizada de um clube aqui da capital. Esses rapazes teriam entrado aí em atrito, via WhatsApp, discussões aí entre torcedores, entre torcidas organizadas. Portanto, eles seriam alvos da torcida adversária. Um menor, de idade, que foi apreendido, inclusive, de 16 anos, foi o responsável por ser o olheiro. A gente chegou até o local, colhemos as informações, de pronto a gente montou uma força-tarefa, onde foi intensificado o patrulhamento e as abordagens naquela região, onde conseguimos identificar os três indivíduos. Quem são esses três? Um menor, né, o menor que foi e identificou quem seria, que era para morrer, né, era que recebeu os disparos, né, voltou e falou, estão lá dois indivíduos, deu as características. Logo em seguida, dois deles numa moto foi até o local, um desembarcou da moto e efetuou disparos dentro da barbearia. Todos envolvidos com torcida organizada, tráfico de drogas e também roubo. Inclusive, o suspeito de 20 anos, há pouco tempo, estava preso. Saiu da cadeia recentemente. Eles recebem as informações e com uma moto, um guiando o outro garupa, com o revólver calibre 38, numeração raspada, eles vêm até a barbearia e disparam várias vezes. Descarregam ali o tambor do revólver calibre 38. Os dois alvos são atingidos, um no braço e o outro na região do tórax, mas sem acertar nenhum órgão vital. Os dois não são atingidos ali de maneira fatal, passam bem. Somente o rapaz que não era alvo, que não tinha nada a ver com a história, o trabalhador recebe um disparo mais grave. O tiro atinge a boca do barbeiro. Inclusive, neste momento, ele, segundo informações que nós tivemos acesso, ele está internado, o estado é grave, está entubado. Inclusive, é a disputa entre torcidas organizadas, na verdade, bandidos, travestidos de torcedores, que usam dessa justificativa para encobrir ali crimes, tráfico de drogas, roubo, e também encobrir ali, dar sentido à violência, vitimando uma pessoa que não tem nada a ver com o mundo da bandidagem. Um trabalhador. Policiais do 42º Batalhão de Polícia Militar foram acionados. Com as informações, rapidamente, eles conseguiram encontrar os três. O menor de 16 anos foi apreendido e os dois maiores, de 18 e 20 anos, foram presos e agora estão à disposição da justiça. O menor de 16 anos foi apreendido e os dois maiores, de 18 e 21 anos, foram presos e agora estão à disposição da justiça.